Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim na caverna pela décima milésima vez, cara. Por que eu vim aqui? Eu não sei, galera. Porque eu nunca consigo continuar a missão que é explorar a caverna por completo. Ela tem várias, galera, estudiozinho. Inclusive, comprei um carrinho de controle remoto, mas o carrinho não tem ré. Então é impossível trazer aqui na caverna, só pra se incomodar. Enfiar o carro lá e ter que buscar, né? Mano, é loucura, galera. Olha só. Ela tem essa abertura aí, né? Essa é a boca dela, né? Só que ela vai pra baixo. E ela tem vários túneis, pra quem assiste os vídeos aí no canal diariamente. Ui, parece que passou um bicho ali, cara. Nossa, sua senhora. Mano, eu tenho medo dessa caverna. Oi, passou de novo? Mano, eu acho que é coisa da minha cabeça. Cara, espero que seja mesmo, velho. Acho que é coisa da minha cabeça. Quantas vezes você veio aqui, Bob? Nenhuma. Como assim? Nenhuma. Aqui eu não vi nenhuma. É, o Jack é cagão, né? Tá, deixa eu falar pra você. Trouxemos o Junior. Primeira vez, né, Junior? Primeira vez que eu venho nesse lugar aqui, velho. Você é um cara corajoso? Fala pra mim. Cara, eu sou um cara que eu não temo nada, velho. Já passei altas coisas na minha vida, mas assim, ó. Esse buraco submundo, velho. Nunca entendi submundo aqui, velho. Confesso que eu tô com medo, mano. Ainda mais que eu sou um cara meio caustrofóbico. Castrofóbico, eu não sei como é que se pronuncia. Entendi. Então, mano. É homofobia, né? É homofobia, né? Você tem homofobia, né? Eu tenho homofobia desses lugares apertados, tá ligado? Você é um... Como é que é homofóbico? Ele é homofóbico, né? Que é a pessoa que... É, toda vez que eu... Eu não gosto que é um lugar apertado assim. Eu tenho homofobia. Desde pequeno eu tenho homofobia. E assim, ó. Eu tomei cabreiro desse lugar aí, mas... Nossa, você tá enrolando já. Vamos entrando ali, vamos entrando. Não vou nem enrolar muito, galera. Já vamos entrando aqui na caverna do dragão, tá ligado? Porque hoje a gente vai fazer a mesma merda. Que é a mesma coisa sempre. Essa caverna aqui, ela já perdeu a graça, tá ligado? Não tem muito o que mostrar. É se rastejar que nem um doido aí por dentro desse buraco. É correr risco de ser mordido por uma cobra, por uma aranha, né? Caranguejeira. Caranguejeira. Ou uma cobra caranguejeira, tá ligado? Meio que não tem muito o que fazer, sério mesmo, galera. Mas os tanso, não. Não tem nada pra fazer da vida. Você tá cegando a galera aí. Não tem nada pra fazer da vida, não. Caralho, que doido. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Foi da aranha marrom, cara. Aranha marrom, cara. É virado do saci. Eu não vou nem mostrar. Ah, vou mostrar. Mata ela. Pode matar. Não, não, cara. Não, não. Não vou matar essa não. Mata, pô. Você que tem outro aqui? Mostra a loja dele. Pá, pá, pá. Mata, mata, mata. Vai, galera. Tá vindo pra cima de mim, pô. Correu pra lá, correu pra lá. Será que tá pra ver na câmera, galera? Aquela aranha de perna fina? Aquelas perninhas amarelas, sabe? Cara, será que eu vou chamar a gangue dela? Mata logo. Tá bem ali, galera. Manda ela correr. Sobra pra ela correr. Sai daí, ô de garçada. Essas aranhas, elas têm aquele corpo fino, tá ligado? E elas são pernudas. Essas são as que eu mais tenho medo, tá ligado? Mas aqui, Junior, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só bata a lanterna lá, porque eu não tô sem visão nenhuma. Pra mim, dá a entender que essa caverna aqui é de exploradores, tá ligado? Porque parece que tiraram riquezas daqui de dentro. Pode ver que tem esses buracos aqui, ó. No meu entender, isso aí parece que foi cavado ou pra enterrar alguém ou pra tirar uma panela de dinheiro. Só que o mais estranho é que a lanterna que eu carreguei hoje, ó. Pro fraca do nada. Aqui, rapaziada. Olha isso aí, ó. Ficou fraca, mano. Não, não, não. Ó, ó. A lanterna forte pra caramba ficou fraca. Estranho. Dá pra entender, né? Tá, o que que elas entram pra fazer? Fala aí. É, vamos tentar entrar aí pra... Entrar aí, eu já conheci, vamos lá. Entrar, né? Hã? Vambora, já conheci, já. Tá, enquanto essa lanterna que tá na minha mão tá forte, vamos indo pro fundo. Vai, pode caminhar aí. Vai, Bob. Na frente também. Vai cair aí no buraco, senão você já cai do morto. Já era. Olha isso aqui, cara. Loucura, né? Tá vendo vela de ponta cabeça. Ui, que nojo. Mano, essas aqui é estalagmites, tá ligado? Estalagmites. E essa água que tá escorrendo aqui, ó, dá pra beber? Bom, vamos entrar mais uma vez ali onde tem os morcegos, tá ligado? Onde tem os desenhos na parede. Tem também uma cruzinha, ela é pendurada no teto, assim. Que eu quero mostrar pro Júnior ali, ou o Jack também, primeira vez que ele vai ali. Vamos correr um risco, galera. De aranha, picanóis, cobra. Ou, não sei, vários bichos que devem ter dentro dessa caverna aqui. Então, já merece seu like. Explode de like esse vídeo, galera. Não custa nada, tá ligado? E se inscreve no canal, que é muito importante. Segue nossos Instagrams, que tá sempre aqui na descrição. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Mas tá invisível, né? Tá sempre invisível, mas tá sempre na descrição. Vamos se rastejar igual rato agora, né? Vambora. Você faz a frente? Eu faço sempre, né? Sempre assim, né? Ih, eu não tenho medo de nada. Eu sou o Bob Loco. Boa sorte, vai fazer a frente. Eu vou no meio, tá? Eu acho melhor na entrada sem roupa, tá? Peraí, queimam. Não, vou botar um... Não, sem malícia. Não, não, e se eu for... Eu vou ser o último aqui, se alguém vir aqui, o dono apesado pra trás aqui, ó. Quero ver alguém aí. Só ser desmoronar isso aí, sim, né? Mano, que cabreiro aqui, hein? Tá, vamos lá. Eu tô indo logo atrás. Boa sorte pra você. Amarrado. Mano, essa caverna aqui é muito misteriosa, na moral. Eu nem sei por que eu venho incomodar ela aqui. Eu tô com o braço danificado hoje, cara. Aham, é sério, eu tô danificado, mano. Eu bati meu braço, tá ligado? Caí de motinha, quer dizer. Vai indo, Diego. Pode ir que eu tô indo logo atrás, tá? Ô Diego, já vai se rastejar igual cachorro aí, né? Eu já peguei aqui, já. Tá, vamos. Tô entrando junto. Vamos lá. Ô, essa é mesmo. Você tem calcetrofobia? Eu tenho, mano. Mano, ali dentro não tem como você... Mano, não tem como correr pro outro lado, não? Nada, nada, nada. Ali é apertado. Mano, esse lugar mais apertado que você entrou na tua vida vai ser agora. Meu Deus, cara. Isso é verdade, tá? Por isso que eu digo, se tiver calcetrofobia, avisa a nós pra não ir, tá? Não, mas eu não tenho calcetrofobia. Tem certeza? É, eu até então nunca tive, né, mano? Só se surgir agora, né? Tá, vamos, vamos, vamos. Vamos ir, mano. Tá, vamos, vambora. O quê? Ah, não, mano. Sério? Mano, e eu que sou gordo, velho? Hã? Tá rilando minhas fotos, nossa pedra. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui desbarrancou, Jack. É, tá mesmo, sim. Tá, mas agora não tem como você voltar, você tem que ir lá e virar a volta. Eu também. E se eu fico imprensado aí, pô? Hã? Não. Ai, meu Deus do céu. Oi, eu vou deixar o Junior ir na frente. Por que eu? Ah, não, velho. Porque agora tem que ir na frente, cara. Não tem como eu ir. Não tem que ir nisso, não, velho. O que, velho? Eu tô me sentindo que eu tô... Mano. O canandiru, velho. Pera aí. Onde está? Eu tô com esse braço pedido, mano. Não consigo fazer força. Não olha no olho. Vai, tenta passar, vai. Tenta passar, vai. Vai lá, mano. Não para por nada, tá? Tenta manusear teu braço diferente. Teu braço tem que ir diferente, Junior. Tem que ir um sempre lá na frente e outro arrastando atrás. Ai, velho. É sério, mano? Eu tenho a técnica já. Tenho a técnica. Não para por nada. Aí que vai dar a costrofobia. Fechou, mano. Vai lá. Tô logo atrás, tá? Tá. Ai, mano. Meu Deus do céu, eu tô com o braço machucado. Cala, eu tô me entupindo aqui, velho. Não para, não para. Vai. O que que nós estamos fazendo aqui, velho? Não peida isso, não vai morrer. Tanta coisa pra fazer na vida, né, mano? A gente vai fazer isso aqui, galera. É arriscar a vida. Vamos lá. Isso aqui sim, galera. Porque, mano, ó. Quem que pode salvar nós aqui? Ninguém, mano. Ninguém. Ai, esse braço tá muito danificado. Ô, Jack, eu tô imprensado. Júlio por Deus, mano. Ah, mano. Eu acho que eu me imprensei aqui. Ai. Ô, Jack. Eu não sei se eu não tô imprensado, velho. Meu braço tá doendo demais, cara. Tá doendo demais, cara. Não, eu tô indo. Caramba, como apertou aqui, velho. Ui, meu Deus do céu. Eu não quero nem olhar pra esse comaranha. Aqui eu vou me matar. Tô indo, mano. Tô indo. Tô indo pra garzinha, mas tô indo. Isso aqui apertar demais. Eu queria trazer um inscrito aqui, sabia? Sabe que eles aceitam vir? Aceitam. Fala aí, galera. Sempre tem uns loucos, né? Se vocês quiserem. Tem muita gente que se inspira nisso aqui, né, cara? Muita gente comenta nos comentários. Que se inspira em mim, não. Que se inspira em mim. Fala em mim. Meu Deus, cê é um merda, então. Se inspirar em mim, cê tá fudido. Não, não é por nada, não, galera. Mas isso aqui, tanta coisa boa, né, mano? Tanta coisa boa pra fazer, a gente vai fazer isso aqui. Enxergou algum morcego? Cara, nenhum. Sério? Vou te falar, velho, não tem morcego, mas olha que negócio assombroso que tem aqui, velho. Tem, né, um bagulho de bruxa ali. O que cê acha de atirar isso aí? Ah, eu acho que não é bom pra lá. Não, velho, não. Melhor não. Sem certeza? Cara, quando a gente atira e cê é uma maldição que dispara uma porta lá e fecha lá na frente lá. Tá louco? Deixa ali, tá bom? Tá doido. Não começa, Jack. Olha só, um pé de pato. Ai, meu braço, cara, tô sentindo muita dor, Jack. Galera, tipo, eu tô recremando faz mais de semana já. Só que, cara, eu rompi o ligamento do braço, cara. Cê entendeu, galera? Eu não tô conseguindo, meu braço tá atrofiado. Não é porque eu tô chorando mesmo, porque tá doendo mesmo. Mas, ô, a pior coisa que a gente fez foi ter trocado de carrinho, tá? Porque o primeiro carrinho que eu comprei, ele era elétrico e tinha tração traseira, né? Então dá pra dar ré. Ó, tem vários buracos, galera, que vai pra lá. Eu nunca fui pra lá, mano. Eu queria entrar... Eu nunca queira. Não, eu queria ir, mano, sabe, galera? Cê entendeu? Essa caverna aqui tem muito o que mostrar pra nós, sabe? Pra ver, né, o que que tem, né? Só que, cara, quem que é o cunhudo aí que vai? Será que não tem coragem? Eu não sei. Quem de vocês tem mais coragem? Eu ia até iria, mas eu acabei de comer um negócio aqui. Minha barriga tá muito cheia pra passar. Tá, deixa eu mostrar pra galera onde nós veio aqui. Olha aqui, mano, é uma cruz, mano. É várias coisas. Gosta de pertinho pra galera ver. Se vocês souberem, galera, o que coisa é essa aí, deixa nos comentários pra nós aí. Olha, Liga. Olha aqui, ó. É cruz, mano, é bruxaria, tá? Nem costa, mano. Pega longe isso aí, velho. Olha só, porque tem uns negócios aqui, escrito aqui em xing-ling, aqui, ó. Aramaico. Aramaico, hebraico. Olha, mano, é surreal essa caverna. Sim, muito louco. Eu tenho medo de porque, assim, ó, tem uma trava ali, mano. Vai saber se aqui não foi o cardácio da bruxa, mano. Acredita que nós estamos no meio de uma montanha. Cara, aqui no final é só, mano. Olha aí, ó. Isso é muito cabrido, siniesto. Olha, que Deus nos proteja, porque se a casa desbarrancar esse tunizinho que já passou ali... Não, aí já era, velho. Vocês nem vão ver esse vídeo, velho. Você entendeu? Mas vamos... Mano, certo é pior, coisa é morrer trancado, né? Por que eu tô falando isso? Cala a boca, mano. Pode falar de mórtica, só foi ficar perto. Ah, não saiu nem um litro de água, porque eu acho que eu ia morrer primeiro, velho. Eu ia tomar meu xixi, eu acho. Ele é mais gordinho, ele ia começar a comer a carne aqui. Cara, é verdade, né? Eu vou ter que... Eu sou magrinho, vocês nem queriam comer. E o Jack, ele é mais magrinho. Mano, nós ia ter que virar canibal? Quem que nós ia matar primeiro pra comer? Aqui, ó. Ó o bacon. Mano, mas o mais... Eu acho que eu ia ter desvantagem, porque eu tô com o braço machucado. É, verdade. Ah, minha, a primeira palavra que ia dar ia ser no teu braço machucado. É, mano, mas eu acho que dois dias, três dias, no máximo, sem água, tá? Seguinte, mano. Se você entrar naquele buraco ali... Ali? Ali, ali. Se você entrar ali, só pra ver o que tem lá pra frente. Eu quero ver. Eu quero ver se tem mais no salão. E você vai ser o único, mano, que vai... Nossa, velho. ...ultrapassar todo o limite que nós ultrapassou. Eu vou fazer a proposta, mano. Vai falar, vamos ver, né? A proposta é que aí eu vou deixar teu Instagram ali e a galera vai seguir. Caramba, velho, é isso aí. Você entendeu, mano? Tentador, hein? Pesado, velho, pesado. Entrar naquele buraco ali, ir lá até o fundo, e ver o que realmente tem ali. Meu Deus, cara. E se eu encontrar lá mais uma bruxaria lá? E se não der pra voltar, tem que voltar de ré aí? Uma pergunta. Verdade. Eu não sou caranguejo pra andar pra trás. Volta de ré. O que que tu me disse? Ó, tem que ser o bicho da goiaba ali. Deixa eu ver de novo. Eu não vi direito ali, mais ou menos. Tem que ver, olha ali. Meu canaruguelga, bicho. Buraco ali, ó. Caralho, rapaziada. Será que vale... Vale, mano. ...bombar o meu Instagram pra passar ali, será? Claro que vale, velho. Eu sonhei em bombar o meu Instagram, velho. Eu nunca... O meu Instagram só tem dois mil e pouco inscritos só aí, ó. Entendeu? Vai pra quatro mil, cinco mil. Tá, mano. Vai? Vou entrar naquele aí pra vocês. Aí sim. Pra vocês. Pra vocês. Pra vocês, ó. Leva meu celular. Mas boa sorte mesmo, de coração, velho. Caralho. Você tá fazendo um, tipo, um avanço na ciência, cara. Você não tem noção. Ninguém conseguiu passar pra lá. Ninguém passou pra lá, na verdade. Ninguém, galera. Ninguém, galera. Ninguém, galera. Ninguém, galera. Ninguém, galera. Não teve um cara que eu trouxe aqui na caverna que teve cuião pra entrar ali. Verdade. E seguir em frente. Não tem como ir, sabe? Você entendeu, Júnior? Do que eu quero dizer? Você entendeu também, Jag? Entendi, Jag. Ninguém passa ali, cara. E se passar, não sei, velho. Parece que o bagulho vai cair em cima. Será que eu vou ser abençoado quando eu voltar daquilo ali, velho? Será que tem a fonte da juventude ali? Será, mano? Ah, se tiver, eu vou passar também. Ah, velho. Se eu tiver ali, eu não posso falar o segredo também. Você quer ouvir? Vamos. Então vai lá. Boa sorte, mano. Boa sorte, mesmo. Sério, mesmo. Valeu, tchau. Boa sorte. Sério mesmo. O que você tá fazendo, mano? É uma vossa paciência. Tá. Boa sorte, vai. Boa sorte, velho. Nossa, mano. Esse cara é corajoso, velho. É porque assim, ó, galera. A gente vem até aqui nessa parte aqui, você viu? Passamos mais de 6, 7 metros ali. Chegamos aqui no Salão da Bruxa. E se ele se limfo... Mano, é pesado. É pesado, galera. O que ele vai fazer? Boa sorte, tá, mano? Vale. Vai, não para. Não fica olhando. Tem cocô de cobra aqui, velho. Sério? Sério, mano. Cocô de cobra. Cocô de cobra caga também, caralho. Sério? Nunca viu o cocô da cobra? Quer isso aí, então, mano? Mano, tem cocô de cobra aqui, mano. Mostra pra mim, então. Cara, mano, tem cocô de cobra aqui, mano. Ah, velho, sério? Sério, espera aí. Eu vou, eu vou... Caralho, como é que eu vou mostrar pra ti aqui, mano? Cala. Isso tá porra. Tenta gravar. Tem algum tipo de salão aí, alguma coisa? Tem, mano. Tem? Não, mas é bem pequenininho, mano. Não dá pra saber, velho. Mas aqui tem rastro. Mas vai bem de olho, tá, Júnior? Tá, mano. Vai de olho, mano. Diz que me perdoe, Teto, ficar... Você consegue virar de volta? Eu consigo. Tá, e pra frente? Dá pra ir mais? Cara, espera aí. Nossa, cabri caramba, mano. Ai, pessoal, eu me prendi um pouco aqui. Ô, viado. Espera que eu vou cabucar. Ei, tive uma ideia aqui. Isso vai tampar a boca do buraco. Vou tampar a boca do buraco. Se eu me dar socorro, você me puxa. Tá bom, mano, tá bom. Tá bom? Tá bom, vai. Beleza? Tá bom, patrão. Eu preciso ter seguido. Vai lá. Vou tampar a boca do buraco, mano. Ele não vai ter seguido nunca. Cara... Mano, é muito pisado o que eu vou fazer. Não, sabe o que eu vou fazer aqui, mano? O que, mano? Fala. Cara, eu tô até nervoso, velho. O que, viado? Eu tenho uma pele de cobra trocada aqui. Ui, caralho, velho. Filma com o meu celular. Filma com o meu celular. Mano, será que é cobra que tá cavando isso aqui? É verdade, mano. Jura? Juro, mano. Tem como você trazer pra nós ver? Tem como trazer pra nós ver? Tem como trazer pra nós ver? É, mano. Deixa eu ver se eu consigo levar aí pra você. Traz pra nós ver, então. Vamos trancar ele. Vamos trancar ele. Mano, ele achou um pelo de cobra, mano. Ui, que bojo. Traz pra nós ver. Meu, mano, que mancada. Você tá trancando. Eu tranquei o cara ali. Só pra não marcar ele lá. Não, a galera vai seguir em peso, mas... Eu tenho que fazer uma trollagenzinha. Nossa, tampou tudo, velho. Que mancada. Tempinho. Mas ele quer sair e empurrar. Depois. Tranquei entrar no caralho. Nossa, que mancada, velho. Vou trancar tudo. Mano, é que ele voltar. Ele vai entrar em choque. Ele não tá tentando mais ele. Vou falar que ele morou ou não. Mano, tranquei tudo ali. Mano, ele vai entrar em choque, galera. O que é que tem mais aí, Junior? Tem raça de cobra aqui, mano. Só raça de cobra? Eu tô com o cobre de cobra. Mano, ele tá muito longe. Eu vou abrir esse buraquinho pra ele ver. Junior, eu não tô conseguindo enxergar mais você, tá? Eu não tô com o meu pé, velho. Eu não tô com o que? Em nada? Merda. Caralho, mano. O que que deu? Olha só o que o meu pé aqui, essa porra. Caramba, mano. Me assusta, viado. Isso aqui não tem fim, velho. Caramba, mano. Mas vai, vai. Continua, já. Tá bom. Continua. Mano, tranquei ele por completo, viado. Tranquei o buraco. Que medo, velho. Mano, agora ficou orgulhoso pra ele ver que ele vinde lá. Pra mim já tá orgulhoso. Ele vai achar que desmoronou, tá? Nossa. Ele vai achar que desmoronou. Mano, olha isso aqui, velho. Tá até o teto, ó. Parece que eu construí uma parede. Oi. Eu tô muito longe. Mano, vai até o final. Não tem final, mano. Como não tem, cara? Tem que ter. Não tem fim. Tem bala que toca daqui, velho. Não, tem que ter o final. Não é possível. Vai regar, vai. Vai, eu acho que eu vou voltar. Você que sabe. Não, eu vou voltar. Você que sabe. Eu não estou com a de fora daqui, velho. Então volta, mano. Volta pra não riscar. Mano, eu tranquei totalmente, ó. Olha o buraco. Caralho, velho. Trancou tudo. Mano, eu tranquei tudo. Não dá pra enxergar nada. Tranquei tudo, galera. Dá só pra enxergar um buraquinho aqui, ó. Se eu quiser, mas se tivesse uma pedra aqui na boca. Caralho! Escuta. A porta... Eu errei a entrada, velho. Eu errei a entrada. Eu errei a entrada. Onde é? Ele está apavorado. Jonathan! Socorro! Caralho, ele está apavorado. Espera aí. Socorro! Alguém me ajuda! Pesado, ele está apavorado. Por favor! Pesado sim. Alguém me ajuda! Meu pai amado! O que está me fazendo aqui? Eu pe... Eu não estou achando a saída! Eu não estou achando a saída! Caralho, mano. Jack! Chama o bombeiro! Chama o resgate! Mano, ele está apavorado. Ganho! Mano, mano, mano. Chocou! Pessoal! Pessoal, por favor! Eu estou precisando de ajuda! Caralho. Eu não consigo saber viver aqui há muito tempo. Me ajudem! Ele está apavorado. Eu estou ficando sem luz! Por favor! Alguém me ajuda! Será que me tirou? Ah, o Michel. Olha que ele viu a mão dele. Ele está aqui. Olha que ele está mal, tá? Ele está mal. Olha! Júlio, desculpa, mano. Mano, desmoronou essa porra, cara. Deixa eu... Fica aí, eu vou te ajudar. Fica aí, fica aí. Mano do céu, velho. Me ajuda, cara. Desmoronou, cara. Desmoronou. Calma. Respira. Cara, por um momento eu pensei que eu ia morrer, velho. Me dá a mão, me dá a mão. Vou puxar você. Pera aí, acho que vai ter que tirar mais, hein? Ainda bem que você é magrinho, mano. Desmoronou o meu completo. Ainda bem que vocês são meus amigos, cara. Não, tá bom, mano. Mas, ó, tenta sair pra lá, pra aquele lado lá. Ó, o que tem lá pra frente, mano? Cara, espera aí, velho. Cara, lá tem um monte de salão pra tudo quanto é lado lá, velho. O negócio parece um labirinto. Sério, cara? Comia até terra. Mano, não é preciso de um carrinho. Cara, tem bosta de cobra lá, velho. Tem a cobra? O que eu mais fiquei com medo foi das bosta de cobra, velho. Conseguiu filmar no celular? Eu não consegui porque eu fiquei com medo, velho. Ah, você é um cagão minha, velho. Tem que ter filmado. Pô, mas desmoronou. Tá bem, olha que você entrou. Desmoronou mesmo, velho? Melhor não é cair fora daqui, tá? Vamos vazar já pra o que tá saindo. Sai daí, vai lá pro salão, dá uma respiradinha. Dá uma respiradada lá, velho. Olha a cabeça. Doideira, mano. Caralho, mas desmoronou? Será que desmoronou pra lá também, velho? Não, Deus ou livre, cara. Deus ou livre, desmoronar pra lá. Tá fudido, todo mundo, né? Mano, mas, ô, você é doido, viado. Olha como é que eu tô, rapaziada. Por um momento eu pensei que eu ia passar dessa vida aqui pra outra aqui, ó. Me deu um medo lá dentro, lá da cobra me picada, de eu morrer soterrado pra essas terras aí, ó. Eu tava igual a minhoca, me sentiu a minhoca ali dentro, ali. Tanta terra que eu comi. Mas é muito arriscado esse negócio, desmoronou a boca do negócio aqui, cara. A hora que você saiu, começou a cair areia, velho, dali. Cara, velho. Mano, vamos voltar, vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Deixa eu ir primeiro agora, por quê? Eu acho que tá... Deixa eu virar assim e voltar pra lá. Vambora, vambora aqui, vambora. Sério mesmo. Bom, galera, conseguimos sair, graças a Deus, né? Que nem eu sempre falo pra vocês. Toda vez que a gente vem aqui na caverna, a gente sempre faz um pedacinho assim a mais, tá ligado? E hoje o Júnior aí, ele conseguiu avançar um pouco no nível, tá ligado? Da próxima vez, pode ter certeza que eu, o Jag, que vai fazer a frente ali, mano. Você vai escutar. Cheio de pele de cobra lá. Você não conseguiu filmar nada? Cara, tinha umas peles de cobra lá mesmo, tinha bosta de cobra. Você sabe o que é bosta de cobra? Eu sei. Você vem sincero? Pô, cobra caga, né, mano? Tem uns cocôzinhos meio pequenininhos assim, né? Pode ser bosta de morcego? Mas morcego eu acho que não ia entrar ali, velho. Como? Quantas vezes nós entramos ali os morcegos? Muito morcego ali, cara. Vários, vários. Vários, vários, vários. Cara, mas o pior de tudo não foi nem isso aí. O pior de tudo foi que desbarrancou, velho. Ainda bem que eu tenho uns amigos, gente fina aí, tá ligado? Não, eu confio mesmo. Não, eu tô doido. Aí, né, consegui... Ali é areia, cara. A areia desmorona assim. Cara, eu poderia perder minha vida, cara. Eu poderia perder minha vida ali. Tá, galera, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo, né, mano? Deixa muito like aí. E a gente tá exausto mesmo pra trazer esse tipo de conteúdo aí. A gente vem de longe, se rastejando pro meio do mato, se arrebentando tudo, ó. Tamo com zelo e com fome, hein? Então merece o like, mano. Não é pra vocês sentirem dó. É pra vocês sentirem dó mesmo, tá ligado? Então deixa o like. Verdade, like. As nossas redes sociais tá na descrição. Sempre tá. Não. Sempre. Nunca, nunca tá. Mano, mas vai tá, galera. Vai tá. Editor, coloca aí e vambora. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa o likezão. Fortalece nós pra nós chegar a 3 milhões de inscritos aí. E vai vir muita coisa top. Fechou? As ideias aqui, ó, tão fluindo, mano. E vamos que vamos. Ai, valeu. Caralho. Ai, meu Deus. Que loucura, mano. Do nada. Do nada, véi. Vambora. Vai comemorar a hora, gente. Vambora. Vocês não tocaram naquele negócio lá, né? Eu não. Mas eu fui.